Afinal, o que aconteceu com o governador Tarcísio Gomes de Freitas de São Paulo? Veja o vídeo. Eu sou o professor Dejalma Cremonés e esse é o canal Paideia TV. Se inscreva aqui nas nossas redes sociais. Realmente ninguém entendeu, todo mundo se perguntando nas redes sociais quais as razões, causas, consequências desta ação do governador Tarcísio, como vocês acabaram de visualizar. Ao privatizar a Rua do Anel, ele surpreendeu a todos pela veemência, a energia da força ao bater o martelo, raiva, descontrole, alegria ou destempero, talvez lacrando como seu amigo aliado, ex-presidente da república, ou talvez comemorando algo. Ninguém sabe responder esta questão. Veja de novo a veemência da ação. Um abraço. Até logo mais. Tchau.